Música Durante a sessão desta quarta-feira, os deputados aprovaram em plenário vários projetos de lei que agora seguem para a sanção do governador. Alguns deles são da área da segurança pública. Um deles, de autoria do governo estadual, estabelece regras para a gestão dos recursos dos estabelecimentos penais de Santa Catarina. A votação foi acompanhada por agentes penais e sócio-educativos do Estado, que agora vão poder fazer permuta de local de trabalho, mesmo estando ainda em estágio probatório. Esse projeto agora aprovado, ele vem consertar um problema ocasionado em razão da pandemia. Houve um concurso, todos os aprovados no concurso não puderam ser nomeados juntos, tiveram que ser nomeados fracionadamente. E isso ocorreu um grande problema que botou o policial penal, o agente de segurança sócio-educativo longe da sua casa. Então ele teve que optar por uma vaga sem poder escolhê-la. E agora com esse projeto, aprovando a remoção por permuta, permite que esse servidor possa fazer troca com outro servidor e que cada um deles possa trabalhar próximo da sua residência. Os parlamentares também aprovaram um projeto do deputado Gessé Lopes, que busca obrigar o governo do Estado a divulgar a lista de todos os detentos beneficiados pelo indulto natalino e saída temporária especial. Outra proposta aprovada é da deputada Ana Campagnolo, que quer tornar obrigatória a assinatura de um termo de compromisso de denúncia quando forem feitos boletins de ocorrência nas delegacias de polícia do Estado. O objetivo, segundo a justificativa da parlamentar, é evitar denunciação caluniosa.